Vamos falar com o secretário de Estado de Segurança Pública, secretário adjunto, Saulo Everto, ele vai falar a respeito da reunião que houve ainda há pouco com líderes comunitários de vários bairros da periferia de São Luís. Secretário, o resultado dessa reunião de hoje? É sempre oportuno a gente receber a comunidade na Secretaria de Segurança, mas sobretudo aqui, o presente representante do Jardim Tropical, Iloperário, J. Lima, onde vieram trazer algumas reivindicações, informações relativas à questão da segurança pública naquela área. Sabedores nós somos que a área leste tem uma demanda de criminalidade altíssima, uma incidência altíssima na ilha de São Luís e a reivindicação é com propriedade, a reestruturação do policiamento da área com o aporte de novos policiais vai se adequar num planejamento melhorado, mais adequado, sobretudo para fazer uma dinamização nas abordagens, na redução dos números de homicídios, no tráfico de drogas. E esse trabalho tem que ser desenvolvido na prática integrada com a polícia civil, a polícia civil trabalhando na parte investigativa, sendo proativa nas suas ações, sobretudo de estar mais próxima da comunidade. E é isso que a comunidade veio trazer para que nós refletíssemos, junto com o corpo social, para que essa resposta se breve, no intuito de dar uma resposta mais adequada, mais apropriada ao corpo social que nós recebemos hoje aqui na Secretaria de Segurança. Conversamos então com o secretário adjunto de segurança, doutor Saulo Everto, da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, para o SJ Notícias, informando o Stênio e o Johnny.